Vamos lá então, fechando aqui a nossa semana com o estudo do nosso livro Fonte Viva Nós estamos no texto número 105, Sois a Luz E para termos uma compreensão melhor Nós vamos aqui para o Evangelho de Mateus Aqui no seu capítulo 5, exatamente aquele capítulo que trata do Sermão do Monte Então aqui, a partir do versículo número 13, ele trata exatamente dessa questão Do versículo 13 ao versículo 16 Jesus após fazer toda aquela conversa com todas aquelas pessoas Falando de quem são aqueles felizes, quem são os bem-aventurados Nas várias situações que nós vimos E ele diz para nós aqui assim Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós O vosso galardão seria a vossa recompensa, o vosso reconhecimento Por aquilo que é feito para aqueles que vivem dentro desses ensinamentos Então isso vai perfeitamente ao encontro daquilo que nós estudamos Agora, de uma forma, vamos dizer assim, reescrita Dos ensinamentos que os espíritos trazem para nós Exatamente baseados nos ensinamentos de Jesus Falando para nós sobre as nossas condutas Falando sobre a prática da caridade Que, lembrando sempre, a caridade é o resultado De várias virtudes trabalhando em conjunto Então, aquele que é paciente, aquele que é perseverante Aquele que é calmo, aquele que é amistoso E traz como uma consequência natural Pelo sentimento de fraternidade Porque a gente lembra que a caridade Ela muitas vezes pode ser realizada De uma forma imposta Como sendo quase que uma terapia Para as pessoas que necessitam desse tratamento Então, não só a labor-terapia Mas até mesmo, vamos dizer assim, criando uma analogia A fraterno-terapia Então, nós temos ali muitas pessoas que passam por dificuldades Principalmente em virtude Da forma como vivem de suas personalidades Muitas vezes apegadas ao materialismo Apegadas às suas necessidades imediatas Elas acabam se fechando dentro delas mesmas E isso acaba trazendo uma consequência Para o seu modo de viver Então, nós vemos nos trabalhos que nós realizamos Seja no ambiente virtual, seja no ambiente físico Quando nós observamos as pessoas sofrendo E que vão em busca de uma orientação Por exemplo, no atendimento fraterno Ou um bate-papo informal Que nada mais é do que um atendimento fraterno também Nós percebemos que grande parte das causas Das dores que elas vivenciam É devido às dificuldades de relacionamento Às dificuldades de personalidade E aí, então, a orientação é Olha, vá trabalhar Vá conviver com outras pessoas Vá mudar o seu círculo de amizade Muda um pouco de ares E aí, então, a recomendação é feita Para que a prática da caridade Seja para ela uma terapia Então, nós vemos ali que não apenas o trabalho De se sentir útil De se doar Para uma tarefa Que ela não tem Obrigatoriedade de cumprir Mas também pela própria relação fraternal Com outras pessoas E aí, então, depois de um certo tempo Esse resultado vem de uma forma muito positiva Então, nós vemos, assim Que vários tipos de virtudes São postas em práticas No exercício da caridade E aí, naturalmente A partir do momento em que Essa transformação Começa a ocorrer O próprio espírito Começa a se elevar Mesmo que ele faça isso Sem ter consciência Bom dia, pessoal que chegou Então, ele começa a se transformar Ele começa a se tornar Mais virtuoso Ele começa a se tornar Mais pacífico consigo mesmo E aí, então No momento do retorno Ao mundo espiritual Ele volta como um espírito transformado Então, nós vemos que É uma didática muito interessante Essa que nós aplicamos aqui hoje No mundo material Trabalhando exatamente Esses valores mais nobres E aí, como consequência natural O espírito chegando Ao mundo espiritual Vai colher os resultados Daquilo que vivenciou No seu mundo físico E nós vemos, então Que esse Esse tipo de raciocínio Ele está Absolutamente Afinado com aquilo Que Jesus trouxe pra nós No sermão da montanha Quando ele fala Por exemplo Vamos ler aqui um pouquinho O sermão da montanha Nunca é demais Lemos todos esses ensinamentos Ele diz assim Aqui no capítulo 5 Do livro de Mateus Versículo 1 E Jesus, vendo a multidão Subiu ao monte E assentando-se Aproximaram-se dele Os seus discípulos E abrindo sua boca Os ensinava Dizendo Bem-aventurados Os pobres de espírito Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados Os que choram Porque eles Serão consolados Bem-aventurados Os mansos Porque eles Herdarão a terra Bem-aventurados Os que têm fome E sere de justiça Porque eles Serão fartos Bem-aventurados Os misericordiosos Porque eles Alcançarão Misericórdia Bem-aventurados Os limpos De coração Porque eles Verão a Deus Bem-aventurados Os pacificadores Porque eles Serão chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Os que sofrem Perseguidão Por causa da justiça Porque deles É o reino dos céus E bem-aventurados Sois vós Quando vos injuriarem E perseguirem E mentindo Disserem todo mal Contra vós Por minha causa Exultai E alegrai-vos Porque é grande O vosso galardão Nos céus Porque assim Perseguiram os profetas Que foram antes De vós Agora entra Exatamente naquilo Que nós conversamos Agora há pouco Vós sois O sal da terra E se o sal For insípido For sem graça For sem gosto Com que há de se salgar Para nada mais presta Se não Para se lançar fora E ser pisado Pelos homens Vós sois A luz do mundo Não se pode Esconder Uma cidade Edificada Sobre o monte Não se acende A candeia E se coloca Debaixo do alqueire Mas no velador E dá luz A todos Os que estão Na casa Assim resplandeça A vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas Boas obras E glorifiquem A vosso Pai Que está nos céus E aqui depois Continua Todos os ensinamentos Desse capítulo Desse precioso capítulo Dos evangelhos Então o que nós vimos aqui Nesses dois últimos versículos Assim resplandeça A vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas boas obras E glorifiquem A vosso Pai Que está nos céus E aqui para nós É um ensinamento Extremamente profundo Porque mostra que Muitas vezes As nossas boas obras Têm como objetivo principal A nossa autopromoção Então nós fazemos Alguma coisa Com o sentimento De orgulho Com o sentimento De vaidade Esperando o reconhecimento Das pessoas Sendo que na verdade Como o ensinamento Jesus trouxe para nós Que vejam As nossas boas obras Para que glorifiquem Nosso Pai Que está nos céus E isso significa o seguinte Que todas as nossas ações Motivadas por esse sentimento De espiritualidade Ou de espiritualização De religiosidade Quando nós Tomamos uma atitude Movida Pela filosofia Que nós abraçamos O reconhecimento Está na filosofia Não em nós Exatamente porque O nosso trabalho Deve ser E devemos ter Consciência disso Para que nós Levemos o evangelho Onde quer que nós estejamos Não apenas através Da pregação Como normalmente nós vemos Porque falar De coisas boas É muito fácil Cumprir tarefas Com o sentimento De bondade Já é mais difícil Porque aí exige O sacrifício pessoal Exige um esforço maior Então na verdade Quando nós tomamos Uma atitude É importante que as pessoas Sentam-se Inspiradas Por aquilo que nós fazemos Independente do rótulo Não precisamos dizer Estou fazendo a caridade Porque eu sou espírita Estou fazendo a caridade Porque eu sou católico Evangelico Porque eu sou budista Não importa Mas simplesmente A lei natural Essa lei maior Principalmente das leis morais Quando nós trabalhamos Para mostrar para as pessoas Que o resultado Da nossa ação É benéfico para todos É benéfico para a sociedade É benéfico individualmente Quando nós tivemos Por exemplo Nesse fim de semana passado Aquelas manifestações Que nós encontramos Pelo Brasil afora Nós percebemos que Acho que o principal ponto De desconto De destaque Que nós podemos mencionar É exatamente o sentimento De passividade das pessoas Ou melhor O sentimento de pacificação Não de passividade Porque na verdade Todos estavam muito ativos Ali naquele momento Mas de pacificação Então a paz A tranquilidade A harmonia Foi exatamente O maior destaque Que teve em todas as manifestações Pelo menos de um modo geral Com algumas exceções De alguns eventos Alguns eventos específicos Mas o que nós percebemos É que as pessoas Demonstravam Esse sentimento De paz Esperando também Receber um sentimento De paz E aí então Quando nós vimos Que todos se juntaram Com o mesmo propósito O resultado Foi exatamente aquilo A manifestação A beleza da manifestação Independente Das tendências políticas O que nós falamos É o propósito Das pessoas Estarem ali juntas Buscarem O bem coletivo Buscarem O bem maior E esse sentimento De harmonia De fraternidade Foi exatamente Aquilo que imperou Então na verdade Se nós Oferecemos As nossas ações nobres Baseadas naquilo Que nós Acreditamos Aquilo que nós Abraçamos Nós estamos na verdade De uma forma Figurada Uma ação nobre É como uma flor Que nós oferecemos E uma pessoa Que recebe uma flor Inevitavelmente Ela fica sensibilizada Por aquilo Onde quer que você esteja Na rua Na porta De uma estação De metrô Dentro de um ônibus Dentro de um shopping center Você oferece uma flor Para uma pessoa Sem que ela espere A surpresa Vai ser sempre Uma surpresa agradável A surpresa de gratidão Porque num mundo Como o nosso Um de todos Procuram Tentar viver Da melhor forma possível Né Ou Conquistar Aquilo que pra ela Pode ser tranquilo Aquilo que pra ela Pode ser um sentimento De De tranquilidade Muitas vezes Acaba sendo focado No individualismo Pensando por exemplo Eu tenho que resolver O meu problema particular Eu tenho que resolver O meu problema pessoal E eu não posso Dar atenção pra ninguém Então nós vemos Que esse sentimento De individualismo É uma realidade Na nossa sociedade Hoje Então toda Toda demonstração De fraternidade Que nós encontramos Acaba sendo Na verdade Uma surpresa Uma grata surpresa Que ela é esperada Mas nem sempre Ela é Acreditada Vamos dizer assim As pessoas esperam Que ela apareça Mas não creem Que isso seja possível Isso colocou Se todos os livros Do mundo Fossem queimados Mas sobrasse Somente O sermão da montanha Nada estava perdido Isso Mahatma Gandhi Falou pra nós Então O que nós observamos É exatamente isso Quando estudamos Um texto como esse Sois a luz do mundo Nós começamos A assumir Uma responsabilidade Dentro da filosofia Que nós Seguimos Lembrando sempre Que De um modo geral Nós nos aproximamos Da doutrina espírita Seguindo sempre Aquele nosso Aquele nosso Pensamento Que ou Você se aproxima Pelo amor Ou se aproxima Pela dor Esse amor Pode ser O interesse Em servir O interesse Em aprender Pode ser encaminhado Pelos seus familiares Pra aquela educação Da evangelização Então isso é Um sentimento de amor Então A dor já é diferente Nós vivenciamos Uma experiência Que Para que seja Aplacada Ou para que seja Diminuída Há necessidade De um esclarecimento De uma consolação E aí então As pessoas Nós nos aproximamos De modo geral Da doutrina espírita Buscando Essa tranquilidade Buscando Esse equilíbrio Então Quando nos aproximamos Nós encontramos Aquilo que nós precisamos Pra dar aquela acalmada E a partir do momento Em que nós Nos equilibramos Nós nos colocamos A disposição Pra continuarmos Como divulgadores Pra transmitirmos Exatamente Aquilo que nós Recebemos de benefício Então primeiro Eu vou fazer O meu tratamento Fiz o meu tratamento Que pode ser simultâneo O tratamento E o trabalho Mas de modo geral Nós nos aproximamos Vamos conhecendo E tudo mais Aí então Vemos o seu efeito Vemos o seu propósito E aí então Queremos colaborar Pra que outras pessoas Também se beneficiem Se beneficiem disso Vamos lembrar aqui pra nós As suas elus do mundo Pode significar Que devemos auxiliar Iluminar aqueles Que vivem na terra Sem dúvida As suas elus do mundo Como é colocado pra nós Aqui nós veremos Nas palavras de Emmanuel Ele fala exatamente Que vale muito mais Você iluminar as pessoas Com suas ações Do que você tentar Esclarecê-la Com suas palavras Ou tentar discutir Uma ideia Uma teoria Que acaba muitas vezes Provocando até Uma separação Um distanciamento Daqueles que buscam Então A nossa visão Da doutrina espírita Não é apenas Uma religião Onde nós Nos aproximamos De Deus Na verdade A doutrina espírita É uma filosofia Laboral Vamos dizer assim É uma filosofia Que nos leva Ao trabalho E esse trabalho Sempre baseado Na construção Dos princípios Dos próprios valores Como também No auxílio Daqueles que necessitam Então é um trabalho conjunto Ao mesmo tempo Que nós oferecemos O auxílio Pra aquele que precisa Nós construímos Dentro de nós Uma base moral Mais sólida Mais concreta Então é um trabalho Duplo Então na verdade A caridade Como sempre dizem Pra nós O maior beneficiário Da caridade É aquele que pratica E isso significa Exatamente Que nós estamos Nos reestruturando A partir do momento Em que Nos envolvemos Como atividade Dessa natureza A Fernanda colocou Eu acho que é uma afirmação Onde ele nos diz Que sendo filhos de Deus Somos luz Somos amor E assim devemos Acreditar no nosso potencial E agir coerentemente Com essa luz interior Da qual somos todos inatos Essa orientação de Jesus Que vós sois a luz do mundo Ele traz exatamente A analogia A comparação da luz Que ela reflete No ambiente E clareia o ambiente O oposto Exatamente Da ideia das trevas Da ideia da sombra A sombra da ignorância A sombra do medo A sombra da dor E aquilo que vai dissipar Essa sombra Essa escuridão É exatamente a luz Então Jesus Naquela pedagogia De levar As palavras Ou de levar As ideias Para que elas sejam Compreendidas De um modo mais fácil Trouxe exatamente isso A beleza da luz Se contrapondo A aquela O mistério A angústia Da escuridão Então no nosso caso Quando nós falamos Que nós Somos a luz do mundo Ele fala exatamente No propósito De nós levarmos Essa luz Onde quer que haja A escuridão E um detalhe importante Que nós devemos Sempre ressaltar É que quando nós Falamos em que Nós somos a luz Não devemos Nos esquecer Que cada um de nós Tem o seu próprio brilho Cada um de nós Tem ali uma luz Que irradia Numa determinada potência Então nós temos Pegamos por exemplo Principalmente no contato Com as religiões Inevitavelmente Nós nos deparamos Com aqueles indivíduos Que se destacaram Vamos dizer assim Por uma grande luminosidade Por um grande conhecimento Por um grande serviço Que foi prestado Onde quer que esteja Não importa qual é a religião Porque nós lembramos Que os homens de bem Eles se encontram Em todas as filosofias Que existem no mundo Até mesmo Nas filosofias ateístas Materialistas Ao mesmo tempo Que nós falamos Que as pessoas Com caráter frágil Também estão permeadas Em todos os ambientes Então não são as filosofias Que fazem os homens Mas são os homens Que através da filosofia Se transformam Só que alguns Se transformam Com mais rapidez Outros demoram Um pouco mais Então Da mesma forma Quando nós falamos Homens luminosos Que são exatamente Essas referências morais Que nós vemos no mundo Não falamos apenas Da inteligência Porque a luz Também é uma inteligência Mas nós falamos Da luz moral E essa luz moral Pode estar No mais intelectualizado Até a pessoa Mais ignorante Mais simples Mas a sua ação É que faz Exatamente com que Essa luz se irradie Então nós vemos Em todas as religiões Essas grandes referências E inevitavelmente Nós nos sentimos Na maioria das vezes Ofuscados por essa luz Nós nos aproximamos De alguém E pensamos assim Essa pessoa é tão boa Tão boa Que eu não me sinto um nada Essa pessoa realiza Tantos trabalhos Que meu trabalho É quase que insignificante Ou mesmo insignificante E é um erro Da nossa parte Porque então Nós nos esquecemos Que nós também Temos o nosso próprio brilho Nós também temos A nossa própria luz E por menor que ela seja Ela é capaz De iluminar Um ambiente escuro Ainda que seja Numa pequena extensão Mas certamente Ele é capaz De fazer a diferença Nesse ambiente escuro Lembrando sempre Que no mundo de hoje Como a gente comentou No mundo de Com tantas diferenças Com tantos sofrimentos E tudo mais É uma tendência natural As pessoas viverem Nessa sombra Da dor e da ignorância E pelo fato Delas não se verem Como parte Desse trabalho É que o mundo espiritual Deus principalmente A gente lembra Que Deus Ajuda o homem Através do homem Não é aquela força Misteriosa Que vem dos céus E de repente Realiza ali Um grande milagre Não Acontece através Do próprio homem É aquele que fala É aquele que age É aquele que aconselha É aquele que auxilia Então muitas vezes As pessoas De modo geral Pelo fato De viver dentro De uma doutrina Individualista Que existe no mundo Hoje Elas acabam se esquecendo Que elas próprias Podem ser também Representantes Dessa mesma luz Como é que eu vou Ajudar os outros Se eu não sou capaz Nem de me ajudar Esse é o argumento principal Como eu vou ajudar O outro Se ninguém me estendeu A mão quando eu precisei E a gente percebe Então que aquele sentimento De egoísmo De mágoa Ele começa a se proliferar Então enquanto Nós encontramos A grande maioria Das pessoas do mundo Presas Nessas sombras Da ignorância Porque nós não falamos Necessariamente escuridão Porque escuridão Significa que não há luz nenhuma E na verdade há Mas é aquela luz Abafada pelas sombras Então enquanto A maioria das pessoas Se encontra presas Sob essa sombra Há a necessidade então De nós levarmos Esse esclarecimento O esclarecimento E o auxílio Através da nossa Própria luz Então se nós temos Aqueles que são capazes De grandes realizações De iluminar Em grandes ambientes Nós Somos capazes De iluminar Pequenos ambientes Então que os pequenos Ambientes Sejam iluminados Por nós Não conseguimos Fazer muito Mas o pouco Que nós fazemos Já é muito Dada a nossa capacidade O Zé colocou lá em cima De Herculano Pires A doutrina não é um ponto De espiritualização Mas o caminho Para tal Porque muita gente Pensa isso Viu Zé Essa colocação Que você pôs Foi muito interessante Porque ela mostra Que a grande maioria Das pessoas Vai até uma religião Imaginando Que é lá Que ela vai encontrar Se com Deus Que é lá Que ela vai se Transformar Numa pessoa Eleita Para viver Nos mundos Dos eleitos Vamos dizer assim Só que na verdade Não Cada religião Cada filosofia Cada doutrina Ela é uma escola Como eu sempre falo Para vocês E quando eu falo Escola religiosa Não é simplesmente Um termo qualquer Que foi inventado As religiões São escolas Você vai lá Para aprender Sobre a filosofia Você vai lá Para aprender Sobre as Doutrinas espiritualistas Seja ela De qual De qual caminho For De qual segmento For Para que o indivíduo Possa se transformar Mas nós vemos A grande maioria Indo até uma Uma instituição Religiosa Um templo Esperando que ali dentro Ela vá se encontrar Com Deus Ela vá se transformar Numa pessoa boa Por fazer parte Daquilo E se esquece Do grande trabalho Interior Que é necessário Fazer A Fernanda Colocou A beleza da luz Que devemos deixar Respondecer em nós Todos temos Essa dualidade O importante é Deixarmos irradiar Nossa luz Completando Envolvendo Nosso espaço Espaço trevas E iluminando Primeiro em nós E automaticamente Seremos luz Também para o outro Inevitavelmente Aquilo que nós fazemos Como resultado Das nossas conquistas Pessoais Vai acabar Refletindo a nossa volta Inevitavelmente Nós seremos Observados Nós seremos Notados Nós seremos Elogiados Nós seremos Criticados Pelo resultado Nobre Nós estamos falando De ações nobres Naquele ambiente Onde nós estamos Porém Quando nós temos Consciência De que a nossa ação Ela leva o auxílio Mas principalmente Com o objetivo De chamar a atenção Das pessoas Para que elas também Para perceberem Que elas também São capazes de fazer Esse trabalho Se torna muito mais eficiente Então Quando nós fazemos Com o entendimento Com o conhecimento De causa O trabalho se torna Muito mais efetivo Quando nós fazemos Individualmente Nós fazemos Por nós E pronto Então se eu participo De um trabalho Coletivo Onde nós temos Ali Uma assistência Social Uma assistência Emocional Fazendo parte Daquilo Para chamar a atenção Das pessoas Para que elas Se transformem Aí sim Nós vemos Que a nossa luz Se irradia Cada vez mais Esse é o nosso Principal trabalho Lemos colocou O caso Das células orgânicas Das serem Encobertas Por um véu doentio E trazer isso A doença Físico-orgânica É uma doença A célula Continua viva Então há necessidade De nós fazermos Uma 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 restauração Dessa célula Para que ela possa Voltar a sua Vitalidade natural Continuamos aqui Então para o nosso texto Vamos ler aqui O que Emmanuel Trouxe para nós Que é um texto Muito bonito Como sempre Só preparar aqui Um instantinho Então aqui Sois a luz O item número 105 Emmanuel separou para nós Exatamente essa passagem Do capítulo 5 Versículo 14 Do evangelho de Mateus Vós sois a luz do mundo Quando o Cristo Designou os seus discípulos Como sendo a luz do mundo Assinalou-lhe tremenda responsabilidade na terra Uma diferença significativa Entre aqueles que são os apóstolos E aqueles que são os discípulos Os apóstolos são aqueles seguidores diretos Que trabalham e colaboram para a tarefa maior Os discípulos são os aprendizes Aqueles que seguem Então no sermão do monte Aqueles que ouviam Eram exatamente aqueles discípulos Todo discípulo tem um mestre Nós somos discípulos Mas também podemos nos transformar em apóstolos A partir do momento em que nós assumimos a tarefa Mas só o fato de nós nos tornarmos aprendizes Mostra, e a doutrina espírita chama atenção nisso tudo Que nós temos o nosso momento A nossa fase Daqueles que necessitam De auxílio E depois também temos a nossa fase Daqueles que prestam auxílio Então dentro da doutrina espírita Através dos ensinamentos que nós recebemos Nós já temos desde o início A conscientização De que nós não estamos ali Para sermos indefinidamente servidos Inicialmente nós somos servidos Para aquele atendimento inicial Depois nós passamos a servir Embora ainda continuamos sendo servidos Dentro das nossas necessidades Mas a tarefa do serviço É aprender o principal remédio Que nós recebemos Para buscar esse reequilíbrio interior Que nós tanto necessitamos Então somos discípulos inicialmente Aprendizes No momento em que nós assumimos o trabalho Para dizer assim Eu estou aqui Para fazer o trabalho Que a doutrina espírita Precisa que seja feito Aquele trabalho Que foi determinado Por Jesus No início dessa divulgação Então ele me torna A partir daquele momento Também um apóstolo Essa é a diferença Que nós temos que pensar Em termos de responsabilidade Mas seja um apóstolo Um apóstolo do evangelho Seja um discípulo do evangelho Todos nós estamos em condições De trabalhar Exatamente porque nós sabemos Que o serviço O trabalho É a melhor forma Que nós temos De recompensar De compensar Aquilo que nós recebemos Então nesse momento Quando Jesus designou Aqueles discípulos As responsabilidades Então já começou ali O trabalho a ser realizado A missão da luz Diz para nós aqui o texto É clarear caminhos Varrer sombras E salvar vidas Missão esta Que se desenvolve Invariavelmente A custa do combustível Que lhe serve de base Então inicialmente Nós temos Varrer sombras E salvar vidas Essa é uma missão Que necessita De um combustível A chama da candeia Gasta o óleo Do pavio A iluminação elétrica Consome a força Da usina E a claridade Seja do sol Ou do candelabro É sempre uma mensagem De segurança De discernimento Reconforto E alegria Tranquilizando aqueles Em torno dos quais Resplandece Então seja A luz do sol Ou a luz do candelabro Como nós colocamos Que não importa Qual é o grau De luminosidade Que nós temos Basta ter o mínimo De luminosidade Que nós já somos capazes De fazer a diferença Num ambiente de trevas Já faz com que nós Irradiemos Reconforto Alegria Segurança E discernimento Onde quer que nós estejamos Se nos compenetramos Pois da lição do Cristo Interessados em acompanhá-lo É indispensável A nossa disposição De doar as nossas forças Na atividade Incessante do bem Para que a boa nova Brilhe na senda De redenção Para todos Aqui essa frase Ela tem um significado Bastante amplo Boa nova A gente lembra Que ela Significa exatamente As boas notícias Os bons ensinamentos Um conhecimento novo De uma nova realidade Inevitavelmente Esse ensinamento Que Jesus trouxe Para nós Ele é também Difundido Nas demais religiões Só que através De outros nomes Através De outros missionários E muitas vezes Reescritos De forma Diferentes Mas sem perder A sua essência Então quando diz Para nós Que a boa nova Brilhe na senda De redenção Para todos Inevitavelmente Nós temos Que olhar Para o mundo E perceber Que o mundo Só vai se transformar A partir do momento Em que esses ensinamentos Foram postos Em prática Por todos Essas bem-aventuranças Que fala sobre A paz Que fala sobre A justiça Que fala sobre A mansidão Que fala sobre O trabalho Como um todo O mundo Só vai se transformar A partir do momento Em que todos Tiverem isso Como Como referência Maior Nós vemos hoje A nossa luta A luta Dos seres humanos De modo geral Nas instituições Nos governos Nos países A grande preocupação De estabilidade econômica Todos querem viver Economicamente estáveis Para que tenha conforto Mínimo de conforto De segurança Nós vemos as pessoas Em busca de educação As pessoas em busca de saúde E aí nós vemos assim Mas o que que isso Tem a ver com O evangelho O que que essa Essa realidade Do nosso dia a dia Tem a ver com aquilo Que o evangelho passa Esse é o grande problema Que nós observamos Que as pessoas Não veem relações Nisso tudo Mas quando nós falamos Por exemplo Em instrução Nós falamos Em desenvolvimento Do intelecto E esse intelecto Só vai ser efetivo Se ele tiver Um propósito maior Para ser aplicado Então as pessoas Desejam fazer Suas faculdades As pessoas desejam Um atendimento de saúde E nós vemos ali Que muitas vezes A grande preocupação É a satisfação material Imediata Eu tenho que ter dinheiro Para fazer um curso Mas não me importa O que que eu vou fazer Com esse curso depois O que me importa É ir para um hospital E ser bem atendido Mas não me importa Qual é o sentimento Que os outros Têm por mim Ou que eu tenho Pelos outros O que me importa É saber Quanto que o dólar está Que ação que caiu Se tem corrupção Se não tem Tudo isso Todo esse mecanismo Que sustenta A nossa vida No mundo físico Só vai ter sentido Se nós tivermos Um propósito maior Do contrário A gente vai viver Em função De pequenas conquistas Materiais Sem refletir Na transformação Do indivíduo Quantas vezes Nós nos questionamos Se a nossa profissão Se a tarefa Que nós realizamos Se a atividade profissional Que nós realizamos Tem alguma coisa Que faça Que me promova Uma transformação espiritual Será que o que eu faço Tem alguma utilidade? Ou será que isso Só serve para eu ganhar dinheiro? Então na verdade Muito mais do que eu faço O significado maior É como eu faço Qual é a forma Como eu aplico A minha atividade No serviço Para as pessoas Na transformação moral Das pessoas Na transformação moral Do nosso mundo Então nós vemos hoje Que se eu ficar preocupado Apenas Nessas conquistas Do mundo material Em comprar Um patrimônio maior Em um país Querendo comprar o outro Um país sendo melhor Do que o outro Um país querendo conquistar o outro Tudo isso São atividades Relacionadas Com o nosso mundo material Se não tiver Um propósito maior De colocarmos em prática O respeito A igualdade A justiça O modo como Essas pessoas Vão desencarnar Vai refletir exatamente A realidade que elas viveram Vai ser um desencarne De sofrimento Um desencarne Sentindo aquele vazio Por ter perdido o tempo De não ter feito nada De produtivo Então onde quer Que nós estejamos Não importa qual a atividade Nós vemos nas ruas Por exemplo Os policiais Os vendedores Os profissionais liberais Vemos ali as empresas Trabalhando Nada disso Terá sentido Se nós não tivermos Um propósito maior E daí então Esse propósito maior É exatamente A aplicação Desses ensinamentos Que chegam para nós Do mundo espiritual Seja qual for a roupagem Que ele utilize Se for cristão Se for muçulmano Se for hinduísta Se for judeu Não importa qual seja Isso vai dar sentido Para as nossas Próprias vidas E é isso que vai promover A redenção de todos Porque de tudo isso Que nós conversamos Até agora Nesses últimos minutos Trata exatamente Dessa questão De que forma Que nós vamos salvar o mundo Salvar o mundo Dessa ganância Salvar o mundo Dessa guerra Salvar o mundo Dessa desigualdade Somente se eu tiver Um propósito maior Porque se eu ficar Focado no meu Propósito físico Eu quero Ter o meu conforto E cada um Que se exploda Cada um Que vive a sua própria vida Cada um Que resolve seus problemas Mas se eu tiver Um propósito maior Eu jamais vou conseguir Imaginar a minha felicidade Em detrimento Da infelicidade dos outros E somente através Do estudo Dessas noções morais Que nós estamos recebendo É que isso terá sentido Por isso que nós vemos hoje Esse mundo tão desequilibrado Apesar Da esmagadora maioria Da população mundial Está vinculada A uma religião Porém Essas escolas religiosas Não estão cumprindo Bem o seu papel Elas estão fazendo Promessas que não Podem cumprir Elas estão Oferecendo algo Que não pertence A elas Elas estão dizendo Nós salvamos vocês Elas não podem fazer isso São as pessoas Que se salvam A cada um Segundo as suas obras Disse Jesus Então eu não posso dizer assim Venha Faça sua inscrição E dê a sua contribuição Que você vai pro céu Como ela pode prometer isso Se o céu não pertence a ela Então nós vemos Que a maioria das escolas Religiosas hoje Cumprem esse papel De um modo Extremamente equivocado Porque elas se Autodeclamaram Como representantes Oficiais do céu Só que o homem Não precisa delas O homem pode se vincular Com Deus Simplesmente Se aproximando espiritualmente Pela sua própria vontade E pelas suas próprias ações Então há necessidade do que? Muito mais do que nós Nos preocuparmos Em difundirmos uma religião Nós temos a necessidade De difundirmos a boa nova Temos a necessidade De difundirmos a mensagem Não somente através da palavra Como nós fazemos agora Falar de tudo isso Que eu estou falando para vocês É uma beleza Mas no momento em que Nós desligamos o computador E vamos para a nossa realidade É ali que vai fazer a diferença É através das nossas ações Para modificar O nosso mundo íntimo E modificar o ambiente Onde nós estamos Modificar para melhor E quanto mais nós conseguimos Conquistar as pessoas Para viverem também dessa forma É aí que nós estamos Multiplicando essa mensagem Continuando o nosso texto Cristão sem espírito de sacrifício É lâmpada morta No santuário do evangelho Quando eu li essa frase Quando eu fiz a leitura Naturalmente antes de nós Vimos aqui para o nosso estudo Quando fala que cristão Sem espírito de sacrifício É lâmpada morta Eu de imediato imaginei Naquele ambiente religioso De uma instituição Aquele monte de lamparinas apagadas E André Luiz Lembra disso Quando ele fala No seu livro Libertação Já contei para vocês Essa passagem várias vezes Mas ele Acompanhando uma jovem Que sofreu Uma terrível obsessão Ele foi até Ela queria Participar de uma missa Já que ela era católica E André Luiz Observando Estudando aquele processo De obsessão A acompanhou Até a missa Onde ela Participou então Daquele culto E ali André Luiz Observava no seu livro Dizendo que poucas pessoas Irradiavam Uma luz Em sintonia Com o mundo espiritual A maioria das pessoas Que estava ali Simplesmente estava De corpo presente Participando Automaticamente Daquele evento E poucas pessoas Estavam concentradas Em sintonia Com o plano espiritual Então quando se fala Que Nessa Nessa passagem Da lâmpada morta No santuário do evangelho Nós vemos muito isso Muitas vezes Dentro de um centro espírita Dentro de uma igreja De um templo As pessoas Esperando a salvação Sem sequer Alimentar a luz Que existe dentro delas Porque imaginam Que elas Se sentirão salvas Se alguém As iluminar Se alguém pegar Um olho forte E colocar a luz Em cima dela Ela vai dizer assim Hoje eu estou iluminado Pela luz dos outros Não pela própria luz Então é necessário Nós sempre pensarmos Tirando então A lamparina Essa lamparina morta Que é coisa do passado Vamos falar em Lâmpadas LED Da atualidade Então nós somos Lâmpadas LED Muitas vezes Apagadas Pelo fato de nós Não nos conscientizarmos De que nós temos Que fazer brilhar A nossa própria luz Se nós esperamos A felicidade Se nós esperamos A bem-aventuranças Se nós esperamos Dentro dessa linguagem Religiosa Essa salvação Isso só vai acontecer Se nós fizermos Brilhar a nossa própria luz E pra nós Que abraçamos O cristianismo Trabalhado E traduzido Dentro da filosofia espírita Há necessidade De nós Não apenas estudarmos Ouvirmos E acreditarmos Mas fazermos Com que isso Se torne uma realidade Nas nossas ações Na prática Do nosso dia a dia A mesma coisa Hermes Hermes lembrou aqui Do hino nacional Muitas vezes Cantado e decorado Sem nenhum sentimento De patriotismo Muitas vezes Se reza O Pai Nosso Simplesmente Mecanicamente Sem nenhum sentimento De espiritualidade Mas isso Nós falamos De religiosidade Mas da religiosidade Exatamente Que faz com que As ações Sejam mais efetivas As ações Sejam mais iluminadas Imaginar Por exemplo Que aquela flor Que inicialmente Foi oferecida É uma flor Que não é apenas Um vegetal Mas é uma flor Que carrega com ela A nossa luz Impregnada A nossa luz Imantada Para que a pessoa Quando receber Não receba A flor O objeto Que ela está recebendo Mas que ela receba Também as nossas vibrações Isso acontece Naquilo que a gente fala Isso acontece Naquilo que a gente faz No nosso ambiente De trabalho Quando nós estamos Escrevendo no papel Digitando alguma coisa Entregando um pacote Encaixotando Alguma coisa Transportando Qualquer mercadoria A nossa luz Tem que estar impregnada Naquilo tudo No nosso sorriso Na nossa boa vontade Na nossa disposição Na nossa responsabilidade No nosso respeito É através Dessa luminosidade Que nós Transportamos Onde quer que nós estejamos Fazendo qualquer tipo de ação Imaginemos que nossas mãos Irradiem luz E onde nós encostamos Essa luz fica marcada Como se fosse tinta E cada pessoa Que entra em contato Com essa luz Sente Ela recebe Essa mesma vibração Tudo aquilo Que nós falamos Para as pessoas As nossas palavras São palavras luminosas Que quando chegam Má vontade A nossa má vontade Em termos de vibração Não fica impregnado Naquilo que nós fazemos E os outros Próximos a nós Terão contato E absorverão Essas vibrações negativas Que nós enviamos Então nós estamos Enviando e recebendo Vibrações o tempo todo E nós temos E nós temos que ter consciência Positivo Positivo E nós recebemos Aquilo também Essas lâmpadas De LED apagadas Nós temos que estar ativos Constantemente Nós temos que estar ativos 24 horas do nosso dia Naquilo que nós falamos Pensamos E agimos Sem isso Nós somos aqueles autômatos Vivendo automaticamente No mundo Sem nenhuma consciência Do porquê Da nossa existência Do porquê Daquilo que nos envolve Emmanuel conclui aqui Busquemos o Senhor Oferecendo aos outros O melhor de nós mesmos Observem de novo Busquemos o Senhor Ou seja Vamos nos aproximar De Jesus Oferecendo aos outros Aquilo que nós temos de melhor Se eu não fizer isso Não adianta eu querer procurar Porque eu não vou achar Sigamos-lo Auxiliando-o Indistintamente Não nos detenhamos Em conflitos Ou periquições Ou perquirições Sem proveito Ou seja Não percamos o nosso tempo Tentando convencer Quem não quer convencer Ou tentando impor Uma ideia Que os outros Não vão aceitar Ou ficar debatendo Qual é o sexo dos anjos Vós sois a luz do mundo Exortou o Mestre E a luz não argumenta Mas sim esclarece E socorre Ajuda e ilumina Então se nós somos Servidores da luz O nosso papel é Esclarecer e socorrer Ajudar e iluminar Simplesmente assim Então esse texto de hoje Ele traz para nós aqui Uma Exatamente isso Eu falo isso agora Ele traz para nós aqui Uma chamada de responsabilidade Para aquilo que nós somos O realmente Dentro da doutrina espírita Nós temos a necessidade Muitas vezes De receber auxílio Mas mesmo aquele Que recebe auxílio Jamais está desprovido Da condição De também servir Ainda que seja Um serviço De pequena De pequeno alcance Mas se nós temos condições De fazer pouco Esse pouco é o máximo Que nós podemos fazer Então que seja o máximo Jamais nos contentemos Apenas em recebermos Aquele que só recebe Porque não tem vontade De fazer É aquele que é egoísta É aquele pobre doente Que precisa de auxílio Mas nós que podemos Que temos necessidade Mas que podemos também fazer É muito diferente Ontem eu estive Só para a gente poder concluir Que é nosso raciocínio Num hospital de reabilitação E eu tive a oportunidade De ver muitas pessoas Que traziam deficiências severas E era impressionante Você ver uma pessoa Que tinha uma deficiência Para caminhar Empurrando a maca De alguém que não podia andar Ou quando você ia Por exemplo Num momento de recreação Pessoas, crianças Com deficiências Com grandes deformidades Pegando a bola Para uma criança Que tinha uma deficiência maior Então apesar de todos Serem pacientes Do mesmo ambiente Você via claramente Que as pessoas Tentavam ser úteis O máximo que podiam Dentro de suas limitações A maioria das pessoas Não trazem deficiências físicas Mas trazem deficiências emocionais Deficiências psicológicas Deficiências morais Mas mesmo assim São capazes de fazer Se elas tiverem vontade Então jamais Percamos isso Esse foco Da nossa mente Nós Fazemos parte Dessa luz Porque nós Escolhemos fazer parte dela Ninguém vai bater Na nossa casa Perguntando se nós Queremos ser espíritas Ou se nós Queremos ser cristãos Somos nós Que perguntamos No que podemos ser úteis Porque eu também Preciso de ajuda E é então Nós estamos agora Como discípulos Quem sabe Mais pra frente Nós nos tornemos apóstolos Que são aqueles Que assumem Maiores responsabilidades Então essa é a mensagem De hoje Meus amigos Item número 105 Sois a luz Do nosso livro Fonte Viva Então se tem uma oportunidade Façam uma leitura Pra que Aprofundem um pouco mais As 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 As